Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu me deparei de uma passagem quando um rei se levantou contra um menino porque ele tinha recebido a unção para ser o futuro rei de Israel, Davi. E eu estou falando de um homem chamado Saul que foi dominado pela inveja, que foi vencido pela inveja, contaminado pela inveja. Isso acabou prejudicando ele, levou ele à morte de forma precoce e trouxe sérios problemas. E coincidentemente tenho atendido alguns pacientes que têm alterações de humor, que têm problemas físicos, que têm a vida aí conturbada por causa da inveja. São vítimas, alguns deles, da inveja. Por nada, começam a sofrer perseguições, murmurações, calúnias e uma série de coisas. Quem já não foi vítima da inveja? Quantas calúnias já não enfrentei? Quantos problemas, quantos inimigos não ganhei? Sempre digo que você ganha inimigos quando você começa a sonhar, projetar, quando você começa a idealizar um futuro abençoado para a sua vida, você começa a ganhar inimigos. Por causa da inveja. Pessoas que são contaminadas, dominadas por isso. A inveja é uma coisa do mal. A inveja faz mal aos ossos. Salomão dizia que ela apodrece os ossos. Ela faz mal ao sistema nervoso. Ela altera a tua psique, a tua mente. Ela mexe com o teu corpo inteiro. Pode gerar gastrite? Pode. São pessoas com gastrite por causa da vida da outra pessoa. Ela criou uma gastrite, uma úlcera. E foi descoberto mais tarde que o problema não era aquilo. Não era a alimentação, não era genético. Era um estresse que ela passava em ver a outra pessoa bem sucedida. Problemas musculares. Tem pessoas que têm um quadro de humor totalmente alterado. Depressão por causa da vitória de alguém. Que mundo nós estamos vivendo? De concorrências. De tentar impedir que a outra pessoa seja abençoada, seja vitoriosa, que conquisse. E faz de tudo. Eu sempre digo, pode fazer o que quiser. Mas se você chegou ali de maneira ilícita, você não ficará por muito tempo ali. Que nós possamos ser guardados nisso. Você que é vítima de inveja, que também sofre. A pessoa que mais sofre, na verdade, é quem tem inveja. Problemas gástricos, problemas musculares, alterações de humor. Podem gerar até câncer, dizia Salomão. Mas quem é vítima da inveja também sofre. E eu sempre digo, confie em Deus. Te protejo em Deus. Não terá... Se você tem uma vida de bênção, se você sonha, se você projeta, se você quer vencer, você infelizmente se deparará com invejosos. Mas eu tenho um recado para você. O que diz o Salmo 91, versículo de número 9 e 10. Se fizeres do teu Deus o teu refúgio, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor te guardará e guardará a tua vida, a tua alma e a tua família. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Que nós possamos ser guardados e possamos estar imunizados desse vírus, dessa infecção chamada inveja. Deus te abençoe. Jesus é o melhor de todas as medicações.